Button sobre Hamilton e Verstappen, festival de upgrades e boa notícia para você que quer ver a Andretti na Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos aos principais pontos em semana de grande prêmio, começando com o seguinte. Saiu em todos os portais, quase todos os canais de Fórmula 1, a fala do Jason Button em que Lewis Hamilton realmente teve companheiros mais difíceis ao longo da carreira. Porém, ele, Button, não gostaria de dividir o carro com Max Verstappen. Ele teria mais medo, vamos assim dizer, traduzindo o que ele falou, de disputar no mesmo carro contra o Verstappen do que contra o Hamilton. Inclusive o Button andou com o Hamilton na McLaren. E o motivo para isso seria o carro da Red Bull feito pelo Adrian Newey. Porque o Jason Button fala que ou o Verstappen tem um carro que é feito para o estilo dele, ou ele é um dos poucos que consegue andar extraindo tudo do carro do Adrian Newey. O que eu acredito que é mais a segunda opção, já que o Newey tem um histórico, se você vê bem, os carros dele, os grandes carros campeões, são peculiares e os pilotos que são mais, como eu posso dizer, habilidosos, os mais capazes, que tem melhor adaptação, tendem a dar um banho no segundo piloto. É claro que você pode achar exceção em um ou outro ano, isso acontece até porque você tem circunstâncias que precisam ser analisadas, mas a fala do Button está dando o que comentar na internet e eu quero saber se você concorda com ele. Você prefere ser companheiro do Hamilton ou do Verstappen? Qual dos dois você acha que conseguiria bater de frente? Diz aí nos comentários. Agora vamos para um festival de atualizações importantes. Começando com a Haas, que vai colocar um pacote robusto, já pensando em 2024, conforme citamos para vocês em vídeo recente. É um pacote já um vislumbre do carro da próxima temporada e vai estrear em Austin na corrida de casa da Haas. E esse pacote, pelo que está sendo dito, vai ser muito parecido com a Red Bull, o que é normal, já que é a equipe que todo mundo está convergindo para o conceito. É um passo que a Haas quer dar importante, sabendo que está ficando para trás no campeonato de construtores, não está fazendo uma grande temporada, por mais que em 2023 tenha um patrocínio que permita usar todos os recursos do teto orçamentário. Então eles necessitam mudar a filosofia, as pessoas ali. Eu já falei um pouquinho com vocês sobre o que eu acho que precisa ser feito na Haas, se você não viu os últimos vídeos, dê uma olhada. Mas está aí um pacote de upgrade excepcional para a Haas, excepcional no sentido que vai ser muito grande esse pacote, vai ser uma mudança drástica no conceito da Haas. Só que a Haas não é a única a trazer também atualizações. Você tem a McLaren com uma atualização para a Singapura, já a próxima prova, só que é uma atualização menor, que de acordo com o chefe da equipe, não vai trazer um ganho absurdo, não vai ser o suficiente, por exemplo, para estar brigando com a Red Bull. Então a equipe espera ter em Singapura uma prova melhor do que foi na Itália, mas ainda assim tendo aquela ressalva de que não vão brigar com a Red Bull. Devem novamente brigar por aquele último lugar do pódio e quem sabe beliscar um segundo lugar caso uma das Red Bulls tenha problema. O salto da McLaren é grande na temporada, muito por quê? Por conta da mudança de conceito também indo próximo para a Red Bull. É um padrão que está sendo estabelecido. A Aston Martin deu um salto também na temporada, na verdade, de um ano para o outro, por ter colocado um conceito mais próximo da Red Bull. Isso no ano passado a gente já falava, já comentava as atualizações da Aston Martin. E quem falou sobre isso também foi a AlphaTauri, que na entrevista que você confere na descrição, todos os links estão na descrição para você conferir, AlphaTauri comentando essa melhora dos rivais e o mais importante, falando também do seu upgrade para Singapura, que vai ser um pacote grandioso, já que estão vivendo talvez a pior temporada da história da equipe mesmo se contabilizar o período de Toro Rosso. Essa atualização, além de ser grande, vai também convergir para o conceito da Red Bull. Lembrando que agora o planejamento da AlphaTauri é ter o máximo de Red Bull no seu carro, no desenvolvimento. Está fazendo também já toda uma transição para ficar mais próxima da Red Bull na sede. Ou seja, eles vão utilizar tudo o que podem do regulamento da Red Bull para ter uma sinergia maior e melhor com a equipe irmã mais velha. É algo parecido com o que a Haas tem feito com a Ferrari, que a Haas inclusive tem uma basezinha lá em Maranello. Só que a AlphaTauri já é conhecida por ser uma equipe B da Red Bull e não estava querendo seguir os mesmos passos. Fez um conceito diferente. Claramente não deu certo. A Red Bull acertou em cheio fazendo o melhor carro e a AlphaTauri errou também absurdamente fazendo o pior. Eu vou torcer para que tanto o Haas quanto o McLaren e a AlphaTauri tenham upgrades bem sucedidos, para que o gap no pelotão fique cada vez menor. Nós sabemos que o meio de pelotão sempre é bem animado e claro, querendo mirar ali na Red Bull também. Quanto mais gente brigando por vitória, melhor hoje a McLaren dessas três é que está mais próxima disso. Mas são essas três equipes com atualizações nas próximas provas. Mas é claro que na sexta-feira eu vou trazer para vocês tudo o que foi mudado nos carros. E agora vamos para a nossa matéria principal, que é o seguinte. Se você, assim como eu, está na expectativa da Andretti ser confirmada na Fórmula 1, então pode ficar animado. Isso porque o óbvio que a gente já está esperando foi dito, que a FIA já está toda preparada para dar o aval para a Andretti, já que a Andretti passa em todos os requisitos de entrada da Fórmula 1. Mas não somente isso, a notícia boa mesmo é que a chance da Fórmula 1 recusar a Andretti é mínima. E isso não é porque a Fórmula 1 mudou de ideia, não. A Fórmula 1 realmente não quer a entrada de novas equipes. O problema é, parece que a Fórmula 1 também deve responder ao Código Esportivo Europeu. E isso significa que com a Andretti passando em todos os requisitos, não teria um motivo viável de segurança, por exemplo, para a Fórmula 1 negar a entrada da Andretti. E então, esse órgão regulador europeu poderia, entre aspas, forçar a Fórmula 1 a colocar a Andretti caso recusem de primeira. Mas não para por aí. Outro agravante para a Fórmula 1 é que, se, por exemplo, ela não quer que a Andretti entre, mas o órgão regulador coloca a Andretti na Fórmula 1, a Fórmula 1 não poderia passar, ela pode até ter esse acordo aí com a Andretti, de não passar os carros da Andretti durante as transmissões. Só que isso poderia gerar um prejuízo enorme em termos de patrocínio e de audiência, pelo simples motivo, que teria que ficar, por exemplo, uma tela preta, pelo que é dito na matéria original, na hora da largada, já que a largada tende a ter uma câmera em que você pega o grid todo, então o carro da Andretti não poderia aparecer. É um problemão para a Fórmula 1 e uma boa notícia para os fãs, que aguardam a entrada de uma 11ª equipe. Só que, claro, nem tudo são flores. Existe um lado negativo nessa história. Se a Andretti entrar realmente em 2025, o tempo hábil para construir carro, fazer toda a estrutura, etc., é curtíssimo. Provavelmente vai ser uma equipe ridiculamente lenta no grid. Mas se ela não entrar em 2025, deixar só para 2026, aí tem um outro problema. A Fórmula 1 está para finalizar o novo acordo de Concordia, que deve aumentar absurdamente a taxa de inscrição. Fala-se na casa do 1 bilhão de dólares. Hoje em dia são 200 milhões e iria para 1 bilhão. Tem gente que fala que não seria tanto, que seria na casa dos 600 milhões, o que continua sendo absurdo só para você se inscrever no campeonato. Então a Andretti não está em boa situação no que diz respeito ao financeiro ou esportivo, mas pelo menos a entrada na categoria deve estar assegurada. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa para Andretti aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. E também te convido a entrar na Instant Gaming para estar adquirindo os seus jogos e gift cards pelo link do canal que você economiza uma grana e ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! O que é isso?